Olá família do meu canal do youtuber, tudo bem com todos vocês? Que vocês sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje o vídeo eu vou te passar uma oração é muito forte e poderosa de Maria Padilha da Calunga. Você está passando, nesse momento, uma grande dificuldade, falta da pessoa amada com muitas saudades. O seu amor te deixou do nada de uma hora para outra. Agora sim, só um grande milagre em sua vida poderá te ajudar, te salvar o seu casamento. Nesse momento, tenha muita fé e muita devoção para que os astros intercedam por você e Maria Padilha da Calunga. O nosso objetivo aqui nesse canal será apenas ajudar para que você seja muito feliz em sua vida. Se inscreva no canal, dê um like, ative o sininho e seja membro do canal e se torne um apoiador do canal. Orações exclusivas só para vocês do canal. Família, você se inscrevendo no canal, assistindo aos vídeos e comentando nos comentários e divulgando os vídeos, você estará ajudando a manter este trabalho e ajudando milhares de pessoas a conseguir o seu objetivo e sua felicidade. Que eu me dedico o meu tempo com muito amor e carinho a todos vocês. Família, que Deus os abençoe grandemente as suas vidas e que seus sonhos se torne realidade. Amém. Vamos à oração. Salve, salve Maria Padilha da Calunga, eu entro em seu domínio e venho te pedir a sua benção, o seu amor e sua proteção. E venho pedir para que amarre para mim uma pessoa totalmente especial, doce e suave, como um encanto de luz, nome da pessoa amada. Nas suas forças, só seu tempo, os encantos, possa chegar bem forte sobre nome da pessoa amada. E possa se entregar para mim, grande, é sua força para fazer este trabalho poderoso de amarração e amarrar para mim, agora, nesse momento, nome da pessoa amada. Se entre a mim agora, vá em cantos sagrados, penetrem em sua alma, mexa em sua mente e faça agora ser só meu. Deixe louco por mim, que fique desesperado, me querendo a toda hora, seja meu, eu te vejo nas forças desse encanto. Eu te peço, Maria Padilha da Calunga, entre em seus sonhos e deseje todo o seu encanto, para fazer ficar do jeito que desejo nunca mais ficará longe de mim. Corra sua gira. E te peço, dentro dessa gira, encante para mim, nome da pessoa amada. Para que, dentro da sua falange, só exista nós dois, eu diga seu nome. E nome da pessoa amada. Nós, unido e amarrado nas forças dessa magia, eu pego com toda a sua força e desejo, tudo que eu quero para mim, para que seja corrida sua gira em todos os cantos dessa terra. E te faço um pedido, fazer o seu pedido. Assim você, a de me amar, será amoroso e dedicado, me respeitará todos os dias, me protegerá sempre, se dedicará ao meu amor. Tudo vai fazer para me agradar, será doce, será fiel, se entregará. De corpo e alma, a sua vida só pensará em mim, os seus desejos será só para mim. Amarra nas forças dos seus encantos, nas energias da sua saia, nas forças dos seus pés. Traga agora de rastro amarrado, e virá para mim, em minhas mãos, feito um cordeirinho, manso e doce. Tudo que eu falar, há de fazer, será meu, e ninguém poderá pôr as mãos, porque você me pertence. Abra sua gira e enfeiti-se para mim, nome da pessoa amada. Nessa noite eu amarro e te prendo nas forças da Calunga, e as almas me atenderão ao meu chamado, e virá correndo para mim. Minha amada Pombogira, vitoriosa e doce e poderosa, Maria Padilha da Calunga, salve toda a sua força. Desça sobre mim e me faça casar agora, que assim se faça, assim se realize, todos os meus pedidos. Que assim seja. Amém. Se você gostou e quer se aprofundar e aprender outras orações poderosas e infalíveis e secretas de São Cipriano, Lilith, Lúcifer, Exu, Pombogira e etc. Venha e se inscreva no canal, para que possa ter exclusividade e acesso a todo o conteúdo em primeira mão, para que possa te ajudar em sua vida. Todas as orações desse canal são poderosas, e quando feito com fé, os seus efeitos são muito poderosos. As orações, todas as orações servem para homem fazer para mulher, mulher fazer para homem, homem fazer para homem, mulher fazer para mulher. Amém. Amém.